Olá, brilhosas e brilhosos, tudo bem com vocês? Eu quis aproveitar essa boca bafônica que eu fiz num vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, como faz pra fazer este batom? Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Mas hoje é especial, o vídeo é do Beijo com Glitter! E o Beijo com Glitter de hoje vai pra Ana Flávia Monteiro. E o Monteiro dela é com Y, olha só que chique, o meu é com I, o dela é com Monteiro. Ela disse que assiste todos os meus vídeos, que me adora. Beijo com Glitter pra você, Ana. A Ingrid Federic, ela disse que me adora, que me chama, me acha muito talentosa. Então, um beijo grande com Glitter pra você, minha linda. Rosa Nassim, essa daqui, minha filha, já é véia, é macaca véia do canal. Ela me acompanha no Instagram, ela me acompanha no Face, ela tá em todas as minhas redes sociais. Então, ó, mega beijo com Glitter pra você. Obrigada por tudo, por sempre estar aqui acompanhando, tá? Agora, gente, presta atenção, esse vai pra Syla, Syla Ruyama, desculpa se eu não falei direito o seu nome. Mas ela falou que já tá mó tempão pedindo beijo com Glitter e eu nunca mando beijo com Glitter pra ela. Então, ó, mega beijo com Glitter pra você, especial pra você, tá bom? Pra você não ficar triste comigo, hein? Tá vendo como você ganha? É só esperar, gente. Gente, é muita gente pedindo beijo com Glitter e se você fica chateada comigo, eu fico triste também porque eu não atendi o seu pedido. Mas não se esquece, deixa aqui embaixo, se eu não falar neste vídeo, no próximo, quem sabe eu não falo. Eu sempre anoto aqui, ó, tem um caderno aqui, ó, que eu anoto todos os pedidos de beijo com Glitter e à medida que eu vou gravando, eu vou soltando os beijos com Glitter e pra não ficar uma coisa muito longa, com muitos beijos com Glitter, eu gravo de algumas pessoas, depois em outros eu gravo mais, tá bom? Não fica triste comigo e nem fiquem bravos, viu? Porque tem gente que já tá bravo comigo que eu não tô mandando beijo com Glitter. Então, minha linda, um beijo especial pra você, tá bom? É, Monster High Secrets, Secrets, pediu, por favor, pra mandar um beijo com Glitter pra ela, beijo com Glitter linda, Ingrid Mokyuti, Mokyuti, disse esse nome diferente, hein, gente? Disse que está triste porque não ganhou o beijo com Glitter. Hum, não fica triste, gente, tá bom? Eu sempre falo pra vocês nos vídeos, não fica triste porque são muitas pessoas. Então, é a forma que eu encontrei de agradecer vocês e de vir aqui ter esse papo, assim, mais íntimo com vocês. Chega mais pertinho de você é eu mandar esse beijo especial pra vocês e agradecer esse carinho todo que vocês me dão, tá? Moraes Catarini quer dois beijos com Glitter. Diz que compartilha todos os meus vídeos, que o sonho dela é me conhecer. Olha só que legal. Então, beijo grande pra você com Glitter e quem sabe num próximo encontrinho aí que a gente bolar, você não vai lá e me dá aquele abraço, tá bom? É, Tawani de Souza. Ela pede um beijo com Glitter. Beijo grande com Glitter. Ó, vou fazer mais uma página, tá, gente? Tem várias páginas aqui. Stephanie Pereira pediu beijo grande com Glitter e disse que eu sou uma grande artista e me deseja tudo de bom. Tudo de bom pra você também, viu minha linda? Evelyn Moura, olha só, muito minha fã, disse que já está desesperada porque ela não ganha o beijo com Glitter. Gente, não se descabela, pelo amor de Deus. Milena Bueno, ela disse que a tia dela se inscreveu no canal e estão assistindo, estão adorando os vídeos e estão vendo todos os vídeos. Muito beijo com Glitter pra vocês, tá? Hector Guilherme, olha só, tem até homem me assistindo, por isso que eu falo brilhosos, tá vendo? Um beijo grande com Glitter pra você, viu, brilhoso. Agatha Laís, Washington. É, é, e para o André, Andreli? Isso, Andrie, Andriele, desculpa, Andriele. É, adoro me assistir, os dois gostam de me assistir. É, Júlia Neves Correia, gosta muito de mim e pediu um beijo grande com Glitter. Beijo, linda. Carol, é, Carol Kertes, admira muito o meu trabalho, é, o sonho dela também é me conhecer. É, Luana Clotildes, pediu um beijo com Glitter. E agora, pra fechar com chave de ouro, uma que me mandou, assim, uma intimada. Se eu não mandasse o beijo com Glitter pra ela, eu acho que ela ia ficar de mal e nunca mais ia me assistir, gente. Samara Landin, ó. Muitos beijos com Glitter pra você. Você falou que me mandou várias vezes pedidos e... Muitos beijos com Glitter pra você, tá bom, minha linda? Não fica triste comigo. Gente, pelo amor de Deus, o intuito não é vocês que querem chatear dos comigo. Pelo amor de Deus, eu faço o possível, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Coloca seu nominho aqui embaixo, que eu volto no próximo vídeo. Quem sabe eu falo o seu nominho, tá bom? Um beijo grande com Glitter pra você que não foi citado, mas pra vocês um beijo, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!